Hora de Hora Única aqui no programa, eu estou com o doutor Eduardo Perlin e hoje a gente vai falar de um assunto que é desejo de muita gente mas que a gente tem que ter muito cuidado e tem que principalmente escutar a opinião do profissional, não é doutor? Eu sempre costumo dizer assim, o que é fundamental? Escutar o paciente aquela primeira consulta para fazer a avaliação, para fazer o planejamento é a hora que a gente consegue decidir exatamente o que o paciente está buscando se a gente consegue alcançar o sonho dele realmente Pois é doutora, mas o que a gente tem visto muito por aí são aqueles sorrisos mais artificiais e a função da lente, eu acho que não é essa, é de dar um sorriso perfeito mas com muita naturalidade para que ninguém perceba então a gente vê sorrisos extremamente brancos, muito retos que fogem um pouco da naturalidade isso, fica um padrão assim, meio fechado todo mundo com o mesmo sorriso todo mundo com o mesmo sorriso, é exatamente isso que eu queria chegar então claro que o tom, a cor, existem as suas particularidades então vai muito cada pessoa tem um caso, dois casos, um caso que eu costumo lembrar que eles vieram na mesma época e os dois para fazer oito elementos de lente de contato um deles era cantor e o outro era um advogado aqui de Guaíba o que acontece? eles tinham visões bem diferentes do que eles queriam com o sorriso deles então realmente, o que era cantor, ele queria um dente mais claro que chamasse mais atenção já o que era um advogado ali de Guaíba eu lembro que ele olhou para mim e falou ah, eu quero um sorriso parecido com o teu um sorriso assim, que a pessoa olhe fique na dúvida, ah, será que é uma lente de contato? será que o dente é natural? gera aquele ponto de interrogação então os dois fizeram todo o tratamento finalizaram praticamente juntos mas eles conseguiram um sorriso diferente cada um dentro da sua proposta da sua particularidade e eu acho que isso é a parte mais interessante de você sentar e conversar ali no início do paciente para entender onde ele quer chegar e até porque vai ser muito particular aquele questão do formato a gente tem um procedimento antes de iniciar todas as etapas que é um planejamento em si que a gente chama de mocap que é onde a gente faz o desenho dos dentes e coloca sobre os dentes naturais da pessoa antes de fazer qualquer coisa a pessoa já vai ter uma noção de como vai ficar o formato qual vai ser o tom médio dos dentes então já vai dar uma prova real, digamos de como vai ser o sorriso antes de a gente mexer doutor, me diz uma coisa deve acontecer muito na clínica chegar em pessoas assim eu quero um sorriso igual o da Giovanna Antonelli acontece e elas às vezes até se frustram quando não saem com um sorriso igual e as pessoas não entendem que ela tem um sorriso largo que ela tem um outro formato de boca como lidar com isso? perfeito, é uma coisa bem comum como eu costumo usar muito o exemplo da Giovanna Antonelli que ela tem um sorriso perfeito isso, elas tem um sorriso assim que é aquele sorriso que mostra muito dente então é bem amplo, bem variável então realmente no primeiro momento a gente já mostra um pouquinho para o paciente como que seria esse tratamento então aquela questão de ah, eu quero alcançar a clorete será que realmente eu consigo alcançar? se é um sonho ter um sorriso perfeito? a gente consegue dar um sorriso perfeito mas não consegue copiar mas tem outras características da pessoa exatamente tem que copiar o formato e essa individualidade de cada um tem que levar em consideração tem que levar em consideração é para ficar bem harmônico com o resto do outro sim quer um sorriso perfeito? vai para a Ora Unic a Ora Unic que tem os melhores especialistas e aqui em Porto Alegre nós temos a Ora Unic na Plínio Brasil Humano e o número, doutor, que eu nunca sei 358, pessoal 358, tem estacionamento é uma clínica ampla que tem um especialista para cada tratamento e se você quer aquele sorriso perfeito com lentes de contato perfeitas ouça o especialista muito obrigada por hoje eu te agradeço semana que vem é claro que tem lá